Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Sertão Sincero. Fim de tarde no Sertão, pessoal, estou meio sumido aí, o pessoal está achando até que eu cumpri aquele negócio que andava meio desanimado, né? O canal, né? O canal é Sertão Sincero, né? O canal Ostentação, canal Banalidade, não estava cheio aí de likes, né? De views, entendeu? De inscrições, não é? E eu estou aqui, pessoal, admirando aqui na frente antes de cuidar dos bichos, daqui a pouco vai ser a hora de cuidar dos bichos, então eu estou admirando. Teve um rapaz que já veio algumas vezes aqui na minha propriedade e falou que eu tenho aqui a melhor vista, né? A melhor paisagem aqui na frente de casa. Será, pessoal? Diga aí vocês depois aí, a meia dúzia, quando comento alguma coisa, se é isso mesmo. Vou mostrar, ok? Não sei se vai ficar legal, né, pessoal, por quê? Porque o meu celular é fraquinho, né, pessoal? É isso aí que eu vejo, ó. Da minha varanda, é isso que eu vejo, ó. As mandiocas que eu plantei aí, né, pessoal? Eu tinha plantado umas em dezembro, no meu primeiro vídeo, né? Quando eu comecei, o primeiro vídeo do canal, eu plantei. Aí o que aconteceu? Não deu certo, eu replantei. Essas que estão maiores foram as que vingaram, só. Tá vendo, pessoal? Já era pra estar daqui uns dois, três meses colhendo. Mas aí não teve jeito. Então eu replantei, graças a Deus, tá melhor. Aqui, pessoal, a gente tá plantando, estamos iniciando um jardim, olha. Isso aqui são primaveras, isso é da minha esposa, olha. Entendeu? Olha aí, entendeu? Não coloquei fundo musical, não, é? Tem alguém ouvindo, olha aí, ó. Eu comprei em Serra Talhada. Era muda, plantei, olha só como é que estão já, ó. Não sei se vai sair aí por causa do aparelho, né? Aqui foi daquelas mudas que eu fiz, olha. Como fazer muda de rosa naquele vídeo. Olha aí, ó. Já vai... Quando ela abrir, eu vou fazer outro vídeo mostrando. Ela já vai abrir, olha. Aqui tem outra também, ó. Tá vendo? A gente já tá vendo que é uma flor graúda que vai sair aí, olha. Eu plantei daquelas mudas que eu fiz, viu, pessoal? Olha, já tá aí, ó. É um espetáculo, entendeu? Então nós vamos fazer um jardim aqui, olha. Entendeu? Rosas. Mais ou mais daquelas, ó. Tá vendo, ó. Já estão aqui, ó. Daquelas que eu fiz muda, ó. Aqui, ó. Mais uma, olha. Tá vendo? Eu falei num vídeo de meia dúzia que o pano é quase isso. Olha, só que eu ganhei uma galinha. A pessoa deu uma galinha. Ela carrega que é uma maravilha, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Botões, ó. Todos os botões vão sair, olha. Tá vendo, ó. Então aí é uma galinha fina. Entendeu? Olha aí, ó. Como é que está? Mais aqui, olha. Mais uma pro cavaleiro. A gente tem aqui uma que é o xodó da minha esposa. Olha. São essas aqui, ó. As vermelhas, ó. Entendeu? Olha só. Estava quase morrendo um tempo. Aí, agora que minha esposa está comigo aqui direto. Aí, ela... Ela... Cuida mais, entendeu? A gente colocou ali um esterco ali, olha. E aí, ela fica assim, desse jeito. Entendeu? E aí, pessoal. Uma caixeira aí, ó. Mais um pouquinho das mandiocas, né? Uma caixeira, como diz aqui na linguagem local. E a minha vista linda, ó. Bela vista. Bela vista. Um bairro de São Paulo aí, ó. Olha a bela vista. Olha a vista que eu tenho aqui, pessoal. Com tranquilidade. Com qualidade de vida. O que é melhor, né? Entendeu? Mais uma visão das rosas aí, pessoal. Olha aí, entendeu? Então, pessoal. É o que eu digo pra vocês aí. Tem simplicidade. Mas tem qualidade de vida. Entendeu? Isso aí. Quanto é que vale? Isso é impagável. Eu tinha uma vida em São Paulo. Não é vida em termos financeiros, digamos, bem melhor que a daqui, né? Porém, tudo lá que você quer, você tem que comprar, né? Agora, segurança, tranquilidade, não tem. Entendeu? Aqui, graças a Deus, não é cuspindo no prato que eu comi, não. Durante 43 anos que eu vivi em São Paulo. Entendeu? Eu amo o Brasil todo. Graças a Deus, eu sou brasileiro e livre, né? Eu vivo num país pseudo-democrático que eu posso ir e vir pra qualquer lugar. A Constituição me garante. Então, qualquer lugar do Brasil, de norte a sul, tem colegas gaúchos aí. Pessoas maravilhosas. Colegas paulistas maravilhosos. Colegas nordestinos aqui. Maravilhosos. Brasileiros de uma maneira geral. Conheci uma vez um do Amazonas, que nunca mais tive contato também. Então, quero dizer que eu tenho os parentes da minha esposa aí do Mato Grosso. Maravilhosos aí. Um abraço pra Socorro, pro Zé Almero, de Paranaíba. Gente boa. E mais os outros, né? Zé do Tio Cício. São as pessoas aí muito bacanas mesmo. Estou com saudade. Um dia, quem sabe, eu chego aí pra ver vocês em Paranaíba. Valeu, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês. Era isso aí. Fim de tarde. Esse sossego. Essa tranquilidade aqui. De uma quarta-feira, entendeu? Eu vou cuidar dos bichos agora. Fico com Deus. Obrigado. Curtam. Se inscrevam no meu canal. E até a próxima. Se o Criador assim o permitir. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.